Boa tarde, boa tarde galerinha, mais uma vez aqui no canal Loja Pé da Serra Fazendo mudas, cortando um monte de coisa, mas chega a vir branco de chuva ali pessoal Olha como é que tá, chega a tá branco Vou dar uma paradinha aqui, tô gravando esse vídeo antes que chova Mas é muita coisa pra fazer, é copo, é corte, é um monte de coisa, não para a chuva Já vem a chuva, a chuva começou a chover É, não para, é muita coisa, aí a gente tá na loja lá embaixo, vem pra aqui, vem pra ali Mas antes que eu comece a chover, deixa eu mostrar uma coisa Meus pés de amora, meu amigo, olha que coisa linda, super carregado Veja quanto amora tem nesse pé Mas antes de eu falar sobre o pé de amora, como fazer isso aí está Que é dar o like, se inscreve no canal, ative o sininho, compartilhe o vídeo Sai deixando já teu like aqui, que o YouTube entende que é importante E vai botando mais pra mais pessoas Não tem nem 20 dias Mas, olha aí, tudo completo de raiz Deixa eu pegar aqui um aqui pra você ver Completozinho de raiz Olha que coisa linda Veja quantas amora tem aqui Minha estaquinha de amora Olha aí Olha, a quantidade de raiz que tem aqui Pronto, esse recipiente que tá aqui é pra mudar eles Vou fazer as mudas aqui das estacas aqui agora Eu fiz diversos tipos de mudas, como eu faço aqui, como tem bigonha Tem pé de graviola ali Que eu vou deixar crescer pra enxertar, ó Mas por aqui, pinho de ouro, um monte de plantas Olha aqui A maioria aqui é estaquinha de... que eu fiz De... Estaquinha de... de pé de amora, ó Todas elas com frutos já Tudo enraizado Vou mudar aqui pra uma sacola, pra um vaso maiorzinho aqui Pra começar a expor na loja É... pra começar a expor na loja É... Só basta você querer, adquirir, entra Deixa teu comentário, deixa teu like Mas é muito aí Todos eles que eu pego Tá enraizado Todos eles que a gente pega, ó Que é raiz, ó Cheio de raiz Todo que a gente pega tá cheio de raiz Olha É isso aí Estaquinha hoje de... De... De pé de amora Paz, é chuva, viu Deixa eu ter que dar uma adiantada aqui no vídeo Deixa eu mostrar que é você aqui Eu vou tirar esses copozinho aqui Pra botar aqui nesse recipiente de garrafa pet maior Eu vou, ó Olha aqui, ó Raiz, tá indo a quantidade de raiz Ó Olha a quantidade de amora Então é isso aí, galera Show de bola Deixa teu like Se inscreve no canal Ativa o sininho Compartilha os vídeos Não deixa de se inscrever no canal Rapaz da Serra Fia estaquiazinha aqui Enraizou Vai direto pro recipientezinho aqui Maior Tá? Pensei em botar mais E vai pra loja lá agora Não deixa de deixar teu comentário Não deixa de deixar teu like Não deixa de se inscrever E é muita coisa pra fazer, ó É diversas coisas É o dia todinho Então é isso aí Show de bola, galera Valeu Naturezazinha Do lado aqui de casa, ó Pé de dendezinho já tá gigante Comecei porque era pequenininho Olha o tamanho que ele já vai Então é isso aí, valeu Tchau Tchau Tchau